Seja bem-vindo ao Momento com Deus. Meu nome é Andresa Carício e hoje a mensagem está muito forte e poderosa. Mas antes disso, já curte, curte agora, eu espero. Curtiu? Agora, se você é novo aqui no canal, se inscreve onde está inscrito Inscrever-se em vermelho, ativa os sininhos e coloca todos. Isso, porque da próxima vez que eu mandar essa mensagem para você, o teu celular, ele vai te avisar que tem mensagem nova. Combinado? Vamos agora à mensagem? Olha, mas antes disso, já compartilha, pelo menos para 11, 12, 23 amigos, porque essa mensagem, tenho certeza, que vai abençoar você e também pessoas especiais. Vamos à mensagem. Existe algo que pode destruir os teus sonhos, acabar com os teus projetos e com o plano que Deus tem para a tua vida. Isso que eu vou conversar com você hoje é algo que a gente se habituou. Desde a ter infância, nós nos acostumamos a fazer. Só que, da mesma maneira que você se acostumou a fazer uma coisa, você pode desacostumar-se e iniciar algo novo. Talvez você nem perceba quantas vezes no dia você faz isso que eu vou te falar. Mas a partir do momento que eu te abrir a consciência, você vai vigiar e não vai mais degliciar em relação a isso. Sabe o que pode destruir a sua vida? A reclamação. Quando nós reclamamos, nós reclamamos várias vezes por aquilo que nós não gostamos. Eu não estou dizendo que você não tem motivo para reclamar, não. Você tem inúmeras razões. Assim como eu tenho também inúmeras razões para reclamar. Só que você precisa optar por ver tudo de positivo que aquela situação pode te causar. Existe uma palavra muito bonita em Filipenses. Capítulo 2, verso 14 a 15. Fala, fazei todas as coisas. Olha gente, todas. Não é uma, duas, três, quatro, não. Fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contentas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre essa parte. Você faz todas. Olha só. O maior desafio do ser humano é que as coisas que a gente gosta de fazer, a gente faz. E aqui a gente não gosta, a gente não faz ou quando faz, está reclamando. E daí, Paulo diz, faça todas as coisas, sem reclamar, sem ficar brigando. Por quê? Porque você se torna irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não vai ter censura. É uma pessoa que Deus vai olhar com orgulho, com bons olhos, porque você está sendo sincero. E daí, você começa a viver de uma outra forma. Uma geração hoje que está corrompida, perversa, e você começa a reescrever-se como um astro nesse mundo. Então, a partir de agora, faça esse compromisso comigo. Não queira mais ter sua vida roubada ou sua vida apreendida. Decida se livrar desse hábito que faz tanto mal para você. Eu amo você. Simples, tão simples. Simples, tão simples. Simples, tão simples.